Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer estar aqui para mais um vídeo com vocês. E no vídeo de hoje são agradecimentos. Pessoal, primeiramente gostaria de agradecer a todos os clientes da CO2 Brasil, agradecer a todos os parceiros da CO2 Brasil, todos os colaboradores, inclusive também a todos os nossos inscritos que nos assistem, nos dão apoio, esse tempo também com a gente, tá? 2023 foi um ano muito conturbado, um ano bem difícil para todos nós, não só em armas de ar dormido, mas em armas de fogo e no comércio em geral, na estrutura em geral, esse ano, 2003, foi bem complicado para todos nós. Mas a gente conseguiu romper vários obstáculos, estamos aí trabalhando bastante, que 2024 tenha para a gente superar novamente e bola para frente, não vamos parar não, a gente não vai parar nunca. Quando a gente estiver vivo, a gente sempre vai lutar, a gente sempre vai dar abraçada, a gente vai conquistar aí várias vitórias ainda, apesar de muitas coisas acontecerem ao contrário. Primeira coisa, eu gostaria de falar a respeito sobre liberdade ou ser livre. Muita gente estava comentando comigo sobre ser livre, que nós estamos vivendo em um meio bem estressante, né? Bem complicado. Mas a liberdade é uma coisa relativa. A partir do momento que você vive em sociedade, o ser humano vive em sociedade, ele é obrigado a seguir regras. São regras desde quando você nasce. Você é obrigado a seguir regras do seu pai, da sua mãe. Quando você tem um pouquinho mais de idade, você é obrigado a seguir regras da escola, do seu meio familiar, do seu meio escolar. Depois, a hora que você começa a trabalhar, você tem que seguir regras do seu serviço, do seu trabalho. Você tem que seguir regras até você partir desse mundo para um mundo melhor, né? Acredito eu. Então, a gente é obrigado em ver em sociedade e é obrigado a seguir regras. Se você quer ver em sociedade, existem regras. Regras escritas e regras não escritas. Não importa o país que você vive ou na cidade que você vive, nós somos obrigados a seguir regras. Ponto final. Se você não cumprir essas regras, você vai ser punido, tá? De uma maneira ou de outra. Ou com multa, ou com restrição de liberdade, mais ainda. Então, se você não seguisse as regras básicas de tudo que você for imaginar, você vai ser punido. É normal isso. Porém, essas regras devem seguir a razão, né? Existe um ditado muito antigo que fala assim, um homem montado na sua razão não precisa de espora. Então, se você tiver montado na sua razão, você não vai precisar ficar brigando tanto. Por isso que existem as regras. Existem regras de lei de trânsito e você tem que seguir as regras do trânsito. Isso é obrigado. Se você não cumprir essas regras, você pode até perder a sua carteira. Esse ano de 2023 caiu como uma bomba pra gente que trabalha com armas de ar comprimido, né? A gente que gosta de armas de ar comprimido. E eu pesquisei bastante. Eu vi muitos vídeos na internet. Conversei com muitos amigos. Conversei com advogados. Bati papo. Até pra poder falar melhor pra vocês de tudo que aconteceu e tudo como você deve prosseguir e quais são as regras atuais. Tudo isso que eu falei pra vocês está no decreto 11.615 de 2023 e na portaria também do exército que lá saiu dia 27 de 2023, tá? Vou falar meu ponto de visão, meu ponto de vista. Se vocês acham que eu estou errado, deixe nos comentários. Se vocês acham que estou certo, faz o comentário e deixa um joinha, tá bom? Então vamos lá. Tiro desportivo. Definição do atirador desportivo. É uma pessoa física registrada pelo exército por meio de CR. Então, se você quiser ser um atirador desportivo, você, principalmente com arma de fogo, você precisa ser registrado no exército, tá? Você não pode ir lá simplesmente praticar o seu tiro. Você tem que ser registrado. É uma regra. Deve ser filiado a uma entidade de tiro. Ou um clube de tiro, tá? Uma entidade que você vai poder pagar a mensalidade lá pra você poder praticar o seu tiro. Então, essa é uma regra. Deve praticar habitualmente o tiro como modalidade de desporto, de rendimento ou de desporto de formação. Isso é uma regra que realmente você tem que seguir. Senão, você perde o seu CR. Você perde o seu certificado de registro no exército. Você tem que estar lá. Você tem que cumprir todas essas normas, tá bom? Pode ser utilizado arma de fogo ou arma de ar comprimido conforme inciso, segundo lado, decreto, tal, 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 tá? Se alguém quiser, pesquisa lá no decreto, é mais fácil até de falar. Existe uma definição básica aqui pra armas de ar comprimido. Pessoal, vamos lá para analisar. Campeonato que tem de arma de ar comprimido registrado no exército ou mesmo registrado nas entidades de modalidades, né? Nos clube de tiro. Eu não conheço. 9mm, principalmente, ou 6.35. Existe algum campeonato nacional, um campeonato internacional de arma de ar comprimido de uso restrito? Responda isso pra mim. Existe esse campeonato? Eu não sei. Eu não conheço. Então vai ter que existir uma modalidade agora de competição de arma de ar comprimido que precise do CR pra arma de ar comprimido de uso restrito? Existe essa modalidade? Eu não sei. Se existir, fale pra mim. Porque eu sei que até 4,5, 5,5 existe algumas modalidades e você não precisa ter registro no exército. Você vai tirar registro no exército pra praticar uma modalidade de arma de uso restrito? Tem 9mm, 7.62 e coisa. Eu não conheço. Tá uma regra, mas eu não sei. Se você sabe, deixa aí pra mim. GTR, via de tráfico para armas de pressão. Poderá ser expedido o GTR, via de tráfico de armas, para armas de posição apostilada em acervo do atirador esportivo. Poderá. Poderá quer dizer o quê? Expressa a possibilidade, condição ou permissão no momento futuro. Poderá. Guarde bem essa palavra. Poderá. Não quer dizer que vai ser obrigado. Depois eu vou explicar aqui que pode ser. Por isso que eles estão falando. Poderá no futuro ser feito isso. Caso existe uma modalidade de arma de pressão de uso restrito, caso existe essa modalidade, você pode apostilar e você vai poder pegar a guia. Mas se não existir, como é que você vai fazer uma competição ou você vai transportar essa arma? Mas tem um outro detalhe que vocês não sabem que eu vou colocar aqui pra vocês, tá? Definição de arma de pressão. O princípio de funcionamento é o emprego de gases comprimidos para impulsão do projétil. Então, tudo que usa, pode ser mola, TCP, pode ser CO2, que use a pressão do ar ou de gases para expelir o projétil, é considerado uma arma de pressão. Os gases podem ser armazenados previamente em um cilindro ou um mecanismo solidário com uma mola. Então, ele colocou aqui que tudo que eu falei falar tá aqui. O uso permitido de armas de pressão por ação de gás comprimido ou por ação de mola com calibre igual ou inferior a 6mm, é permitido. Então, até 6mm pra baixo, você não precisa se filiar a um clube de tiros, você não precisa TCR. Mas se você pegar acima, você vai precisar. Mas tem um outro negócio que, falando a respeito, a inclusão de armas que lançam esferas de plástico com tinta ou de tinta, como lançadores de paintball, estão fora da restrição. Então, quer dizer que se eu pegar, por exemplo, uma caçadora e colocar um cano de... .68, que as bolinhas de tinta são .68, e atirar, eu posso andar ela como um paintball? Eu quero falar, mas não é uma de paintball. Bom, o que quer dizer é o seguinte, se eu colocar uma bolinha de tinta, ela vira paintball. Ah, mas você vai usar uma caçadora pra atirar bolinha de tinta de paintball? Posso usar, sim. Posso ser um sniper atirar a 100 metros, 200 metros. Ou posso usar, por exemplo, pra marcar a vaca, marcar boi. Se eu quero separar aquele boi lá e eu quero atirar a longa distância com uma tinta vermelha, ou tá azul porque aquele boi tá doente, então eu vou atirar naquele boi doente que tá vermelho. Aquele boi que tá bom é azul. É um marcador que eu posso usar a longa distância, é um boi bravo. É um marcador de paintball, calibre .68. E se eu colocar lá, por exemplo, se eu vender uma arma dessas pra vocês e colocar lá... Eu não vou fazer isso, tá, pessoal? Só tô falando. Se eu colocar lá marcador de paintball, caçador e tal, tal. Ela não tem restrição nenhuma. É um marcador de paintball. Porque não existe a restrição de potência. Existe a restrição que tem que lançar projeto de tinta. O que você acha? Responda aí pra mim, tá bom? Agora que eu vou ouvir o principal, pessoal. Olha o principal que eu quero que vocês prestem bem atenção nesse detalhe. Dispensa de registro para pessoas que utilizam PCE do tipo arma de pressão. Então, quem utiliza, que é você que mora aí, você que é uma pessoa física, você tá dispensado até 6 milímetros de registro. Você não precisa estar registrado no exército. Dispensa de registro para pessoas físicas que utilizam PCE do tipo arma de pressão. Incluindo armas de pressão até 6 milímetros, airsoft, paintball ou similares não sujeitos a registro. Você tá entendendo o que eu quero dizer? Se eu pegar uma caçadora, é um similar a paintball. Então, se eu colocar um cano .68, que é um calibre restrito, mas se colocar tinta, ela deixa de ser. Porque fala aqui, ó, similares não são sujeitos a registro. É complicado, né? Seguir as regras. Porque a regra não ficou nítida. E, na verdade, eu não quero que seja. Vamos lá. Airsoft, paintball. Prestem bem atenção no que eu falo aqui pra vocês e depois vocês me respondem. É um esporte individual ou coletivo praticado ao ar livre ou em ambientes fechados. Então, você pode praticar ao ar livre ou em ambientes fechados. A prática é permitida para maiores de 14 anos, sem a necessidade de CR. A prática é permitida. Você pode praticar airsoft, você pode praticar o paintball em áreas ao ar livre ou áreas fechadas de 14 anos pra cima. Então, quer dizer que se o seu filho tem 14 anos e está acompanhado em você, esse é um detalhe que tá lá. Você tem que estar acompanhado de um adulto responsável. Ela pode praticar o airsoft ou o paintball. Não tem problema nenhum. Mas só que paintball e airsoft são armas de pressão. Tá lá no glossuário do exército. Então, até 6 milímetros também pode uma pessoa de 14 anos utilizar também. Você só pode comprar se tiver 18. Mas utilizar com 14 anos pra cima pode. Tá lá no decreto. Tá lá na portaria. Entidades de tiro desportivo. Ou seja, clube de tiro. Olha só que filha da mãe. Clube de tiro que tiver campo de airsoft ou campo de paintball tem que estar registrado. Então, qualquer entidade que faz essa modalidade precisa estar registrado no exército. Tem que ter o CR. Não tem jeito de você escapar disso. Agora, veja assim. Quer dizer, então, que se eu tiver um marcador de paintball que é liberado, eu não vou poder atirar em casa? Quer dizer que eu tenho que ir lá onde no clube de tiro que tem CR? Sendo que não é obrigado ter registro? Você tá vendo quantas brechas tem essas regras? Responda o que você acha. Armas de uso restrito. Essa é muito boa. A definição inclui armas de pressão. Olha só. Armas de pressão, de gás comprimido ou por ação de mola com calibre superior a 6mm. Então, até abaixo de 6mm está liberado. Uso restrito. Não quer dizer que é proibido. Excluindo os lançadores de esfera de plástico com tinta, inclusive airsoft e paintball. Então, tudo que eu falei pra trás aí tá valendo aqui. Tipo assim, paintball é calibre .68. Então, tá excluído. Então, eu posso usar. Mas posso usar em casa? Eu sou obrigado a ir no clube de tiro. Tem uma outra coisa que também é restrição para armas de brinquedo, réplicas e simulacros de arma de fogo. Exceto os classificados como armas de pressão, aquelas destinadas à instrução, adestramento ou coleção de usuário autorizado. O que isso quer dizer? Simples. Se você tem uma pistola de airsoft ou se você tem uma pistola de airgun de 4,5, 5,5, movido a CO2 ou se você tem uma arma que é idêntica, uma cópia de uma arma de fogo, mas está dentro desses calibres e está definido como gás comprimido, ar comprimido, ação de mola ou similar, está liberado. Não é considerado simulacro, não é considerado réplica, é considerado uma arma de pressão. Então, coloque-se na sua cabeça. É movido para o ar comprimido? É liberado. Pode ser uma cópia idêntica? É liberado. Agora eu vou falar uma coisa para vocês de coração. Cleber, e essas carabinas 6,35, essas carabinas 7,62, essas carabinas 9mm que se foram vendidas antes da portaria? Como é que fica? Conversei com vários advogados, se está antes, continua valendo a regra anterior, você pode transportar desmuniciada tranquilamente. A partir do decreto da portaria, que foi uma sacanagem, você não pode mais comprar. Precisa de CR. Só que isso na portaria não ficou claro? Quem pode vender? Quem pode comprar? E como será feito isso? Vocês sabem por quê? Porque lá no Exército fala-se que armas de pressão são isentos de registro. Sabe o que é isento de registro? Isento de registro é o seguinte, vou tentar simplificar aqui para vocês. Você tem um carro e ele é emplacado. Você precisa ter a nota fiscal dele para você emplacar e registrar no estado onde você mora. Então, seu carro, seu caminhão, sua moto são itens registrados. Você precisa de habilitação para dirigir um carro, uma moto, um caminhão. Você paga imposto e você é obrigado a seguir as regras de trânsito. Porém, armas de pressão são isentas de registro. Você não é obrigado a registrar. Então, armas de pressão é considerado, a grosso modo, como se fosse um trator. Um trator, quando você compra ele, você recebe só a nota fiscal. Você não tem como você registrar um trator. Você pode ir lá no Detran e falar, eu quero registrar um trator aqui, eu quero emplacar ele. Não acontece isso. O Detran não emplaca trator, máquina colhedeira, máquinas de implementos agrícolas ou máquinas de vários outros tipos. Está entendendo o que eu quero dizer? Armas de pressão são isentas. São isentas de registro. Se elas são isentas de registro, como você vai lá apostilar ou registrar? Ou você vai tirar o seu CR para apostilar e para você registrar essa arma? Sendo que é isenta de registro. Só um imbecil ou um idiota vai querer realmente registrar uma arma de pressão de uso restrito, sendo que é isento. Então, agora, você tem a sua arma de pressão 9mm, você vai tirar o CR para registrar essa arma ou apostilar ela, sendo que é isento. Por isso que está lá. Poderá ser emitida uma guia de trato. Poderá. Não quer dizer que vai ser emitido. Por que o Cléus está dizendo isso? Porque quando eu tirei meu CR para uso de arma de pressão restrita, o arma de ar comprimido de uso restrito, simplesmente eu tirava o CR. Na época, eu tirava o CR. O CR era um CR simples. Não tinha nenhuma burocracia. Tirava pela internet. Pagava. Você está atirado. Eu não apostilava a arma de ar comprimido. Eu não fazia registro de arma de comprimido. Simplesmente, eu tinha a nota fiscal da arma e tinha o registro de atirador esportivo no exército para a arma de ar comprimido. E não era obrigado a ser afiliado num clube de tiro. Agora, isso não está claro ainda. Se vai sair uma nova portaria, se não vai sair. Antigamente era assim. E agora? Vai continuar assim? Isso não ficou claro. Por isso que fala. Poderá ser emitido. Porque eu acredito que eles não vão exigir o apostilamento. Ah, mas eu quero apostilar. Porra, bicho. Que idiota. Como é que você vai apostilar uma arma que não é obrigatório registro? E depois que você apostilar, fala. Eu quero apostilar. E depois que você apostilar, você só consegue transferir para outra pessoa se tivesse R. Se não existe registro daquela arma, ela não existe. Se não é obrigado registro daquela arma, ela não existe, bicho. E aí? Aí você vai registrar. Não quero registrar porque eu vou participar do campeonato de arma de ar comprimido em 9 milímetros lá no Rio de Janeiro. Pô, meu amigo. Não existe registro de arma de ar comprimido. Está lá no exército. Não existe. Como é que nós faz? Só um idiota que vai fazer isso. Eu quero registrar a minha arma aqui. Eu quero apostilar ela porque eu quero. Meu amigo, fica com a sua arma quietinha aí. Nós só tem mais três anos desse governo, filha da p***. Vamos brigar. Vamos lutar para conseguir voto contra. Principalmente agora nas eleições de prefeito e vereador. Entendendo? Eles têm mais três anos só. Já passou um sufocado. Mas três ainda não aguentam. Vamos. Perdeu por muito pouquinho. Vamos atrás. Vamos arrancar esse povo de lá. Pelo voto. Vamos arrancar. Vamos brigar para ter nossos direitos. Para ter a nossa liberdade de ter o direito de ter uma arma de ar comprimido sem ter que registrar. Como está hoje. Sem ele poder transportar. Cleves, então você recomenda não tirar CR? Sim, cara. Vou pagar para o governo. Para quê? Para que eu vou pagar para o governo? Vou lá pagar minha taxa e ficar pagando clube de tiro. Para quê? Mas eu quero. Tá, bicho. Ô, meu Deus do céu. Tá bom? E agora eu vou falar uma coisa que é simples, que chama insegurança jurídica. O que é insegurança jurídica? Nem o exército sabe o que está fazendo. Nem o governo sabe o que está fazendo. Imagina um policial que ele é obrigado a seguir as leis, mas é tudo uma bagunça. Então, se está transportando a sua nova milímetro, é pego. Nossa, eu fui pego. Eu perdi a minha arma. A insegurança jurídica está aí. Vai depender do que o delegado interpretar, do que o policial interpretar. Mas é tão cheio de falhas, está tão cheio de falhas isso, que tem um bom advogado e vai lá e tira. Cleves, mas eu vou ficar preso. Não, cara. Não é arma de fogo. Pelo amor de Deus, não é arma de fogo. Se não é arma de fogo, você não vai responder em nenhum tipo de processo. Mas eu posso perder a minha arma? Pode. Pode perder a sua arma. Geralmente liberam. Se pegar um advogado, você consegue liberar. Mas eu vou te falar uma coisa para vocês. Só se a arma sua for muito cara. Se for igual a nossa aqui, que é uma elite ou uma caçadora, sai mais caro o moito que o peixe. Às vezes você vai contratar um advogado, você vai passar uma dor de cabeça. Larga a mão dessa arma para lá e compra outra. Compra outra, larga a mão para lá, essa arma para lá. Fala, bicho, não quer mais troço, não. Quer ficar para você? Pode levar. Você diz, mas eu posso ser multado? Não. Eu posso ser preso? Não. Posso responder processo por posse e porte legal de arma? Não. Não é arma de fogo. A lei é específica para arma de fogo. Ai, mas como é que funciona o exército? Vou te mostrar aqui uma outra tabelinha, tá? Está aqui, coloquei aqui. Se alguém estiver duvidando o que eu estou falando, procura lá no decreto, tá? Não vou falar onde está, não. Não, o esquerdista que deixa procurar, tá? Deixa o esquerdista procurar lá. Está aqui, ó. No coloque. Existe uma diferença. Armas de fogo é totalmente diferente da arma de pressão. E a única coisa que é PCE é arma de pressão. Não fala de acessórios, não fala de partes, não fala de nada. Só a arma é PCE, tá? Só a arma é PCE. Em armas de fogo, tudo é PCE. Ó, armazenamento pesado é PCE. Réplica ou simulacro de arma de fogo é PCE. Cano de arma de fogo é PCE. Armação de arma de fogo é PCE. Ferrolho de arma de fogo é PCE. Tambor de arma de fogo é PCE. Suporte tambor de arma de fogo é PCE. Carregador de arma de fogo. Sabe aqueles carregadores que você coloca as munições e vai colocando? É PCE. Tudo isso é controlado. Tudo isso você precisa de autorização, tudo isso você precisa de TCR, tudo isso você precisa para comprar. E arma de pressão? A arma de pressão é PCE. Para você importar, para você produzir, para você exportar, mas para você ter, ela não é PCE. Nem registro ela precisa. Ela só é PCE nessas condições. Vendeu ou foi para a pessoa física, deixou de ser PCE. Mas e as armas de uso restrito? É tudo que eu falei para trás, é uma bagunça danada. E agora, Clévis, como é que eu faço com as minhas armas aqui, 9 milímetros? Conselho de amigo. Se a arma nossa, caçadora, Elite, compra um cano 5.5, você coloca nela, transporta para onde você quiser, do jeito que você quiser, e leva o cano 9 milímetros ou B-35 juntos. Mas se você for pego, eu vou ser preso? Também não, rapaz. Cano não é PCE de arma de ar comprimido. Só de arma de fogo. As armas de fogo tem lá o número de série para você comprar e tal. Tanto é que é uma burocracia danada você comprar um cano de arma de fogo. De que a arma de pressão não é PCE. O que é PCE? É a arma de pressão. O que é a arma? É a arma quando ela está toda montada, o mecanismo completo. Isso é uma arma de pressão. O cano não é arma. É parte de arma, mas como ela é de arma de ar comprimido, ela não é PCE. É só procurar aqui. O exército, ele separa bem, tá entendendo? Então não é. Ah, então se o cara pegar o cano para levar embora, ele fala, bicho, pode levar. Porque senão vai ter que chamar um advogado para pegar o cano? Ah, a região deve ficar batendo boca com a polícia. Com a autoridade, você tem que seguir a série. Fica de boa, não. Você quer levar, leva. Depois eu tiro lá, depois eu apresento a nota fiscal. A nota fiscal está aqui, mas depois eu apresento lá. O cano não é PCE. Então, assim, se o cano não estiver montado na arma, ela não é de uso restrito. Ou seja, tem que estar a arma em funcionamento para ser restrito. O cano não é PCE. Coloca o cano 5.5. Muito fácil, vocês sabem disso. Fácil transportar. É uma arma 5.5. Chegou lá na sua chácara, chegou lá no seu sítio, chegou aonde você quiser, coloca o cano 9mm, 6.75, e atira, acabou. Ah, mas o meu vizinho deu doeu, papai. Tira o cano, mete ele assim, coloca o cano 5.5, acabou. Morreu também. Pode chegar a polícia lá, apresenta a nota fiscal, a minha arma é 5.5, está liberado e tal. Amanhã esse cano aqui, tá, se eu quero levar o cano, mas é liberado o cano. O cano não é PCE. Pessoal, já falei demais, né? Mas, assim, eu tenho muita confiança que daqui a três anos a gente vai tirar por meio do voto esse pessoal de lá. E vai voltar ao normal, se Deus quiser. Porque eu tenho mais de 14 anos trabalhando com arma de arco-primida e atirando com arma de arco-primida. É assim, ó, altos e baixos, altos e baixos. Tenha paciência. Pega a sua arma, guarda ela, atira na chácara, atira na sua casa, onde você tiver espaço que não incomode ninguém. Vai lá, usa tranquilo, tá entendendo? Uma hora você vai cair, bicho. E se não cair, tá? Se a gente não conseguir fazer esse negócio cair, continua com ela lá guardada, atirando lá onde você pode atirar. Tá bom? Poxa, Clévis. Você falou um monte de besteira aí. Posso ter falado. Porém, é o que eu entendi e o que eu li e o que eu conversei com o pessoal, tá? Não sou nenhum dono, na verdade. Nem quero ser. E pra ser bem sincero, não sei nem porque eu tô fazendo esse vídeo. Eu acho que o vídeo é mais pra agradecer a todos vocês que nos acompanham. Vocês que estão junto com a gente. Vocês que estão nos apoiando. Mas, infelizmente, também tem muitas pessoas que vêm aqui só pra massacrar a gente, né? Só que é o seguinte. Não tem medo, não. Não tem medo de morrer, de ficar doente, né? Medo de hate, de cara que vem aqui sentar o pau. Não, não tem medo disso, não. Faz nem diferença, tá bom? Pessoal, muito, muito, muito obrigado por fazer parte da nossa vida. Por fazer parte da CO2 Brasil. Chumbos Estrela de Prata. Cara, são os chumbos de abate perfeito, tá? Tem gente que quer namorar com chumbo, cara. Tem gente que quer comprar o chumbo e colocar lá na prateira e falar assim, Ai, que chumbo bonito. Nosso chumbo é pra colocar na arma e atirar e abater o que a gente quer, tá? Então, se você quer chumbo de abate, tem que falar com nós o que nós temos. Se você quer um chumbo bonito pra ficar namorando, nós temos também. Compre o slug nosso, né? Nossos slugs são perfeitos, são lindos. Fica namorando lá com nossos chumbos e slugs lá. São bem mais caros. Mas quando a gente quer namorar, a gente paga mais caro, né? E quando a gente quer usar à toa, vai lá, os cabeça dupla lá e ó, anda a ver. Tá joia? Então é isso aí, pessoal. Caçador Elite, CO2 Brasil, chumbos Estrela de Prata, nós estamos com vocês. O que precisar da gente aqui, estamos juntos, tá bom? Desculpa a demora de vídeo, porque realmente nós trabalhamos. Nós trabalhamos muito. Trabalhar bastante, porque a única coisa que resta pra gente é trabalhar mesmo. Principalmente no governo atual, que diz que ia ser uma maravilha. E não é, não é... Ah, pessoal, nós só conseguimos mudando isso, colocando pessoas inteligentes lá dentro. Então aí, ó, 2024, ano de prefeitura, ano de vereador. Preste atenção, preste bem atenção. É aqui que começa. É nas prefeituras que você começa a mudar o seu país, tá? Porque a gente não tem acesso ao pessoal lá de cima. Mas o seu prefeito, o seu vereador, você tem acesso. Então, bola pra frente, vamos mudar isso aí, tá joia? Desanima não. São só mais três anos, nós vai, ó, sentar a lenha, ok? Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto